Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 21 de agosto de 2020 Continuamos trabalhando com redes de computadores 1 Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, UTF-PR, Campus Guarapuava, Paraná Esse vídeo aqui é uma continuação Eu estou explicando aqui como funciona a configuração, como operam junto os 4 protocolos Ethernet ARP, IP e CMP, que são os protocolos que estudamos até agora Temos uma topologia aqui já em funcionamento Eu deixei ela com a configuração zerada novamente E eu desenho aqui para a gente fazer um vídeo só acompanhando passo a passo como funciona toda essa configuração Nos vídeos anteriores aí, perdão, essa comunicação Nos vídeos anteriores aí eu estive fazendo a configuração dessa topologia Então seria interessante se vocês puderem revisar E aqui vamos ver como que os 4 protocolos trabalham juntos Então aqui eu tenho todo o endereçamento aqui embaixo, abreviado, é claro, o endereçamento IP está abreviado O endereçamento MAC também está abreviado E aqui eu tenho o modelo de camadas de todos os dispositivos para a gente fazer passo a passo aqui E ver como que funciona a comunicação A minha intenção é fazer um ping do desktop 1 para o desktop Para o servidor Então aqui o desktop 1 é o endereço IP 192.168.10.10 E o servidor é 192.168.30.30 Esse ping que eu vou executar, ele vai sair do desktop 1 Vai passar pelo switch 1, rotador 1, switch 2, rotador 2 E chegará até o servidor 2 Muito bem O comandinho que eu vou executar é esse aqui Ping-C1 192.168.30.30 O que esse comando pode desencadear? Vamos ver aqui, eu estou com o Airshark Entre os dispositivos desktop 1 e switch 1 funcionando O Airshark está parado Não tem parado, não, perdão, ele está capturando Não tem nenhum pacote passando A tabela dos switches estão vazias A tabela ARP de todos os dispositivos Antes de fazer o ping, vamos ver a tabela ARP A tabela ARP de todos os dispositivos estão vazias Elas não tem nenhuma informação Mas o roteamento e endereçamento já está configurado certinho É para funcionar o ping de primeira Então a primeira vez que eu executar o ping, ele vai funcionar O que nós podemos verificar aqui? Vamos lá Eu posso fazer o seguinte Aqui no roteador 1 Eu posso colocar um TCP dump Na interface que está ligada com o dispositivo 1 Então é na ETH0 Coloquei "-nei", letra i é Ethernet Para ele retornar para nós ali o endereço MAC também Então vamos ver o que ele vai capturar Lá no roteador 2 eu vou colocar a comunicação dele com o roteador 1 Que é a ETH0 Então tcp-dump-ni-eth0 Vamos deixar capturando E aqui no servidor eu vou deixar rodando também E aqui no servidor eu vou deixar rodando tcp-dump-ni-eth0 Ok Eu tenho aqui um sniffer praticamente em cada dispositivo e já posso fazer o ping com o desktop 1 Algumas coisas interessantes aqui com esse ping "-c192.168.30.30 Vou dar um Enter agora e vocês vão ver que o ping deu certo Já que funcionou o ping Vejo que todos os dispositivos tiveram uma informação O roteador tem informação Apareceu um ARP depois Aí já explico porque ele aparece depois Apareceu o ARP, apareceu o ICMP Apareceu o ARP, ICMP E o switch aqui aprendeu também o endereço MAC dos dispositivos Se vocês conferirem aqui com a tabelinha aqui do lado vocês vão ver que está ok E aqui o Airshark que também é interessante já está mostrando todos esses detalhes para nós Vamos desenhar isso que a gente acabou de realizar Essa informação que a gente acabou de enviar para a rede É apenas um ICMP Então o que eu estou trabalhando aqui é encapsular um datagrama ICMP Lá no desktop 1 dentro de um datagrama IP Então vamos colocá-los aqui ao lado Então ICMP e IP, os dois são camada 3 E aqui a camada 2 nós temos o quadro Ethernet Ok, esse é o encapsulamento, a ordem de encapsulamento entre eles O ICMP que eu enviei é o tipo 8, código 0 Por quê? Porque esse aqui ele diz que nós estamos mandando um echo request O endereço IP, nós temos o endereço IP de origem E o endereço IP de destino Nós temos Ethernet também, temos o MAC de origem E o MAC de destino Vamos colocar aqui, vamos preencher Quando a gente monta esse datagrama que encapsula nesse quadro Nós temos origens e destinos A origem é o desktop 1 O endereço IP do desktop 1 é .10, .10 O endereço MAC de origem do desktop 1 é o endereço MAC com final 2.01, .11 O destino do endereço IP foi lá no comando ping Então é .30, .30 Esse aqui foi digitado lá pelo usuário diretamente no comando ping Agora o destino não se sabe Por que não se sabe? Porque vocês devem lembrar aqui que a gente executou um ARP No desktop E não tinha nada na tabela ARP Inclusive se eu digitar aqui Verificar a tabela de rotamento O endereço MAC que eu preciso é o endereço MAC do Gateway Essa é a utilidade de colocar o Gateway na tabela de rotamento O Gateway fornece para nós ali O endereço MAC do próximo salto Nós não temos o endereço MAC do próximo salto Então para pegar o endereço MAC do próximo salto A gente precisa de outro protocolo trabalhando aqui Então vou fazer apenas um desenho simples aqui para ilustrar Nós precisamos do protocolo ARP O ARP vai executar um ARP Request Ele vai receber uma resposta, um ARP Reply E aqui o ARP vai devolver aqui O endereço MAC aonde não se sabia antes Nós podemos conferir isso aconteceu Nós podemos ver que isso aconteceu a cada domínio de Broadcasting No primeiro domínio de Broadcasting Entre o Desktop 1 e o Rotador 1 Nós temos um ARP Está aqui o ARP, vamos ver se conseguimos listar aqui ARP Resolution, ARP Request, ARP Resolution Protocol Pedindo aqui pelo MAC de 192.18.1 Isso aqui é importante Vejam que ele pede o endereço MAC do Gateway Não o endereço MAC do IP que está tentando fazer o ping Mandar o ping Por que o Gateway? Porque com o endereço MAC do Gateway O Gateway receberá esse quadro, desencapsulará o datagrama Daí ele fará o roteamento Enquanto ele não tem o endereço MAC do Gateway Ele não consegue encaminhar esse pacote para frente Então ele pede o ARP do... Por Broadcasting, na camada em laço Ele pede o MAC do Gateway E o Gateway responde com ele aqui Como sender, MAC, address Ele já consegue o endereço MAC Com o ARP Reply Então vamos ver lá o que aconteceu E aqui no desenho nós temos O destino agora já é conhecido Então esse ARP aqui não é mais obscuro Então ele não tem... Então esse ARP aqui já foi resolvido Então o primeiro pacote que sai da nossa rede É o ARP E aqui agora nós temos o destino ARP Destino é 2.2.0.1.2.10 Certo? Que é o endereço MAC do roteirador Muito bem Então esse é o caminho que será realizado aqui na origem Esse é o IP Opa Vamos mudar aqui a cor Passa pelo switch O switch aprende a porta Com o endereço MAC Chega no roteador Quando for encaminhar para... O roteador 1 for encaminhar para o próximo roteador Roteador Olha só o que acontece Isso já aconteceu, né? O ping a gente já fez Veja que o roteador 1 aqui Ele tem... A gente tem aqui só por... Só para mostrar para vocês Tem dois ARP a mais aqui Que o gateway faz um ARP a mais ali Isso aqui é a configuração do sistema operacional Geralmente eles fazem Que é popular a tabela ARP deles Com o MAC do... De quem eles receberam Então se vocês conferirem aqui a tabela ARP do desktop 1 Aparece o MAC do roteador E se vocês verificarem aqui no roteador 1 A tabela ARP dele Aparece o MAC do desktop Notem que tem o MAC agora do roteador 2 Ou seja, isso aqui desencadeou Um ping apenas desencadeou vários ARPs Entre os domínios de broadcasting Então olha só Do roteador 1 O roteador 1 teve que fazer um ARP Para perguntar qual que é o endereço MAC Do gateway Que leva para a rede 30 Que no caso é o roteador 2 E ele teve uma resposta O endereço MAC é esse aqui 221 Aí que o ping passou Então mais uma vez Para funcionar o ARP aqui Mais uma vez A gente tem aqui Quando está chegando aqui Uma troca Muda o endereço MAC de origem E o endereço MAC de destino Então aqui no nosso desenho O endereço MAC agora ele muda É o endereço MAC 022.20 E o gate ele não sabe O endereço MAC do gate ele não sabe Por isso que ele executou mais um ARP Esse ARP foi lá Buscou a informação Trouxe para ele o endereço MAC do roteador Roteador 2 Agora nós sabemos ali por causa do ARP Que nós temos o endereço MAC 022.21 Que é o endereço MAC do roteador 2 A partir daqui agora a gente tem a Tem a continuidade do nosso Do ICMP viajando pela rede Passou pelo switch O switch aprendeu a porta como oportunista Lá é porta e endereço MAC Chegou no roteador 2 Chegou no roteador 2 Agora muda de novo Veja aqui que o roteador 2 Com o servidor ele precisou fazer um ARP Para descobrir o MAC do servidor Agora não é o gateway Porque o roteador 2 Ele tem aqui na tabela de roteamento dele Para chegar na rede 30 O gateway dele é mandar um ARP Para a ETH1 E foi o que ele fez Mandou um broadcasting Perguntando quem que é o 3030 Pergunta o 31 E a resposta veio para ele O endereço MAC do 3030 é esse aqui Aí sim ele consegue mandar o ICMP Para o destino Então mais uma vez aqui No nosso desenho Nós temos aqui uma modificação Dos endereços MAC Agora o endereço MAC da origem é 2.0300 E do destino 2.0301 Perfeito? Então encerrando aqui o desenho O caminho do ping Ele vem aqui Vai ser desencapsulado E vai ser tratado aqui pelo Datagrama IP Então ele vai verificar o destino É ele mesmo? É o destino, o endereço IP É ele mesmo? É Então ele vai tratar aqui E vai fazer todo esse trabalho de retorno Para fazer o retorno Agora ele faz o seguinte Chegou para ele um echo request Lá na camada 3 Então Chegou o echo request Então aqui Opa Só Remover aqui Vamos fazer uma cor diferente Agora Agora mudou Agora ele tem que responder Agora o tipo 0 E código 0 Que é o echo reply Esse echo reply Aqui Pode ser muito rápido Para retornar Porque Já se conhece O arp Já foi construído Entre os dispositivos Então agora O IP de origem É o 0 30 E o destino É 0 10 0 10 Inverte Origem e destino O source Agora é 2.0 3 0 1 O destino O destino está fácil Aqui o servidor não precisa Mais fazer ali o arp Porque ele já tem aqui Entrada na tabela arp A arp é como se fosse um caching Ele armazena A tabela arp é um caching Ele armazena temporariamente Os endereços max mapeados Com endereços IPs E O destino agora é 2.0 3 2.0 Então notem Que agora o caminho de retorno Vamos fazer aqui o caminho de retorno Que a cada A cada domínio de broadcasting Que ele passa Vamos desenhar aqui Vamos terminar nosso desenho explicando Notem que a cada domínio de broadcasting Que ele passa O endereço MAC Ele Muda Então aqui ele muda E aqui ele muda Ou modifica Vou colocar mais Para escrever mais rápido Ele é modificado A cada Origem A cada domínio de broadcasting Beleza pessoal Agora um último comandinho Só para a gente ver funcionando Pode ser útil para vocês É o traceroute A gente vai trabalhar com o traceroute No próximo vídeo Menos maiúsculo Significa que eu vou usar o protocolo ICMP Posso usar o menos T maiúsculo Que é o TCP E o menos 1 maiúsculo É o UDP Como não estamos ainda na camada de transporte Vamos usar o ICMP 192 168.30.30 Esse é o traceroute Vocês podem ver Que ele manda Vários pings Com Time to leave Que é o cabeçalho Datagram IP Com valor 1 Vou explicar melhor isso Na próxima aula Manda depois Time to leave Igual a 2 E time to leave Igual a 3 Isso aqui já pode ajudar vocês A terem uma ideia Capturem no iShark Tal informação Vocês vão ver que Esses vários pings Que ele manda Tem um tempo de vida excedido E aí a gente consegue Construir a quantidade de saltos Que tem até o destino Então aqui Time to leave excedido Time to leave excedido Aqui o ping que deu certo Tem o tempo em milissegundos De cada um E é isso aí Está aí o comandinho novo O mais importante aqui É a gente compreender Os quatro protocolos operando Nas próximas aulas A gente vai aprender A trabalhar melhor Com o Tracy Roach Obrigado pela atenção Até o próximo vídeo E aí a gente vai ver